Tinha muito a comemorar O desafio sempre esteve, estará em minha vida e eu já nem me espanto E se o mundo é uma bola, a gente tem que entrar de sola pra ganhar o campo É nome de milho, parto pra cima e sobe enquanto eu tô ouvindo a galera entoando esse canto Vou, 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 não é gol Vai ser como sempre foi, Gal É gol Ronaldo, bem? Sou Ronaldo Nasci no Rio de Janeiro, alô, alô, oimento Ribeiro, minha área eu sou Ronaldo Jogo na linha, novelinha, ninguém taxa, eu vi primeiro o artilheiro eu sou Ronaldo O meu desejo é ser criança e não perder a esperança de ver o jogo mudar Eu, eu, eu sou Ronaldo A minha fome é de bola, a minha sede é de gol, a lança rede, eu sou Ronaldo Sou de sua, minha camisa, conquista minha divisa, eu já provei que eu sou Ronaldo E se você não acredita que eu não sou de fazer pita, é só esperar pra ver Ô, 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 ô Aí, aí, e quando o tempo é de copos, quem que fica ligado? Mais de cento e setenta milhões? Sou Ronaldo, R9, todo mundo sabe, homem gol, tu é Ronaldo, o Brasil é e eu também sou Qualquer problema é meu compadre, eu tiro de lenda, tô sempre pronto Já ouviu a patrata de chuteira? Perrengue, a gente passa, eu nunca tô de bobeira A bola quica, eu pego ela de primeira Oh, 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 oh Alta é gol Oh, 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 oh Alta é gol Ronaldo, sou Ronaldo Nasci no Rio de Janeiro, Alô, Alô, Bento Ribeiro Minha área, eu sou Ronaldo Jogo na linha, a nova é minha Ninguém taxa, eu vim primeiro O artilheiro, eu sou Ronaldo O meu desejo é ser criança E não perder a esperança de ver o jogo mudar Eu, eu, eu sou Ronaldo A minha fome é de bola A minha sede é de gol A lança-rede, eu sou Ronaldo Sou de sua, minha camisa Conquista a minha divisa Eu já provei que eu sou Ronaldo E se você não acredita que eu não sou de fazer pinta É só esperar pra ver Oh, 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 oh Vamos fazer! Vai ser como sempre for! Vamos nessa! Muito prazer em conhecer Eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos E quero muito agradecer a Deus Por ter me escolhido no meio de tantos Igual a todo brasileiro Eu sou guerreiro Às vezes caio Mas eu me levanto É, parceiro! Mas eu me levanto Sou Ronaldo O desafio sempre esteve Estará em minha vida E eu já nem me espanto E se o mundo é uma bola A gente tem que entrar de sola Pra ganhar o campo Eu não me timido E parto pra cima E sobe enquanto eu tô ouvindo A galera doando esse canto Oh, 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 oh Vamos nessa! Oh, 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 oh Ronaldo é gol Oh, oh, oh Vai ser como sempre for! Oh, 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 oh Ronaldo é gol Ronaldo, oh, oh, oh Ronaldo é gol Sou Ronaldo Nasci no Rio de Janeiro Alô, Alô, Bento Ribeiro Minha área Eu sou Ronaldo Jogo na linha Nove a linha Ninguém tá Acho que eu vi primeiro O artilheiro Eu sou Ronaldo O meu desejo é ser criança E não perder a esperança De ver o jogo mudar Eu sou Ronaldo A minha fome é de bola A minha sede é de gol A lança-rede Eu sou Ronaldo Eu sou Ronaldo Eu sou Ronaldo Eu sou Ronaldo A minha sede é de gol 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 E%, a min 경 clique Excavation Eu acho que eu posso ir tão alto Elevamento 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 Ela Liar Me Acrescente Come Rápido Cerra Eu acredito Você Eu estou Voltando Em 입 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau